Fala pessoal, bom dia, aqui é o Gionis, atleta e corredor de rua do canal Half Life, concluindo aqui o treino do dia. Hoje foi um longo de 18 km, é uma média de 4,44 km por quilômetro, foi na zona pré-estabelecida, era para fazer entre 4,24 a 4,50, não foi tão ruim, e agora descansar para os próximos treinos da próxima semana, amanhã vai ter a volta internacional da Pampulha, está todo mundo reclamando por parte da organizadora, a Yescom, que o kit é uma porcaria, uma camisa vagabunda, sem contar que não tem nada de adereços especiais, é um kit lero lero mesmo, pelo valor, muito caro, eu fui uma vez só, para nunca mais, porque esses eventos caros, você só vai uma vez e não vai mais. Infelizmente, esses organizadores só querem saber se ganhar dinheiro, e a gente fica muito triste, porque eles não valorizam os atletas, nem sequer os amadores, nem mesmo os profissionais, que em 2018 eu fui nenhuma, o prêmio foi uma vergonha para o pessoal da elite, mas é, infelizmente, é isso mesmo, por isso que eu mais é treinando e focando em algumas provas, e dependendo da prova eu nem vou. Valeu galera, fica aí o desabafo, por conta dos meus companheiros que vão correr lá, estão todos decepcionados com o kit, e infelizmente é isso mesmo, não pode desanimar, né? O negócio é boicotar isso aí, ninguém começar a ir nessas corridas, só que infelizmente tem muita gente que acha que 200 reais, 150, 190 reais é barato, né? Para quem ganha muito, mas imagine só, um bolso de um pai de família que vai nessas corridas para só tentar fazer a marca mesmo, mas é isso mesmo, não tem, não tem choro, não tem nem vela, não. Valeu galera, se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal, eu sou o Dionísio Atletico Corredor de Boa, no canal Health Life, vamos lá, para cima deles, fiquem com Deus, ao Lima, um abraço para todos.